Galera, separamos aqui uma playlist, porque não adianta só falar do concurso, a importância do concurso de inscrevente. Como enfrentar a matéria de administrativo, constitucional, penal, processo penal, mas de uma forma inteligente, tá? Então eu convido vocês para entender melhor qual a divisão, o que cai, como enfrentar, como que a banca tem cobrado, quantos por cento de cada parte cai? Será que tem algum pedaço, vamos dizer assim, do edital naquela matéria mais importante que outro? Vamos descobrir isso juntos? Então vamos lá. Como estudar direito administrativo para o concurso de inscrevente do TJ São Paulo, seja capital, seja interior? Em primeiro lugar, eu tenho de saber o todo. O todo são 100 questões. O todo são 100 questões. Só oito de ADM? Só? Peraí, você disse só? Pare e pense. Matéria de processo civil, 417 artigos, 7 questões. Meu Deus, Ale. Administrativo, 125 artigos, 8 questões. Sentiu a importância dessa matéria? Você precisa gabaritar essa matéria. Aprenda a fazer isso. Estatuto dos funcionários. Gente, é igual a Lei 8.112 de 90 para o federal. É o estatuto. Direitos, deveres, proibição, o de sempre. Penalidades, tá? E veja, o estatuto bandeirante, o estatuto que é a Lei 10.261 de 68, não cai inteiro. Ele já começa pedindo o artigo 239. Portanto, amigo, amiga, você já se livrou de 238 artigos. Lei Federal 8.429 de 92. De que trata esta lei? Esta lei trata de improbidade administrativa. Possui 25 artigos. Malemale, temos aí 125 artigos. Temos também um detalhe. O artigo 267, ele foi colocado na lei e, para não mudar a numeração, virou 267A, 267B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P. Não, só tá de brincadeira. Não. Quase 15 artigos a mais, entre aspas. É um dos caras que estão sendo mais cobrados ultimamente. Quais as características do direito administrativo? É o melhor custo-benefício? Não há custo-benefício. Não há. Eu faço isso a cinco lustros e preparo pessoas. E os primeiros colocados, nos últimos cinco anos, podem ter certeza que saíram daqui. Senhores, trata-se do melhor custo-benefício. Por quê? Você vai ver agora a quantidade. Eu tenho o ADM com 120 artigos, 8 questões. Para ter uma ideia, o CPC tem 417 artigos. Três vezes e bolinha a mais, com 7 questões. Qual que você prefere, gabaritar primeiro? Vamos lá. Apenas duas leis. Uma lei não pede inteira. 125 e 8 pontos. Beleza, Lê. Para mim, está mais do que convencido. Professor, o senhor acha um edital grande de ADM? Depende. Eu vou até esconder o rosto para falar. Depende. De qual edital? O nosso? Ou o geral? Não, o geral. Fala o geral. No geral, o administrativo não é assim. É mesmo, Lê? Não. Para você ter uma ideia, eu peguei um direito administrativo tradicional. Um edital tradicional. Só para você ter uma ideia de como a sua vida é boa. Cai introdução ao direito, fontes do direito, regime jurídico, competência. Olha isso. Organização da administração pública, órgãos, sociedade de economia mista, empresa pública, tal. Atos administrativos. Tudo isso não cai para a escrevência. Lei 9784. A Lei 8429 de 92. Eventualmente cai um estatuto. Gente, poder de polícia. Serviço público. Licitações e contratos. Controle da administração. Responsabilidade civil. Para, professor. Para, para. Ok. Eu acho que ficou claro porque a sua vida ainda é boa. 10. Você só sabe se a sua vida é boa quando você compara. Entendeu? Senão você não sabe. Então, seu edital é gabaritável, meu filho, minha filha. Muito bem. Lei 10261. Claro, né? Gabaritável é para quem estuda, trabalha firme. Não faz um mais ou menos, né? Só estuda com o edital aberto. Aí é a vida. Aí você escolhe qual lado você quer. 10261. Possui 331. Mas o edital de vocês só pede cento e poucos artigos, né? Beleza. Ale, o que cai da 10261? Resumidamente. Direito de petição, deveres, proibições, responsabilidades, penalidades, né? As práticas autocompositivas. Essa é a parte nova, galerinha. Essa é a parte nova, vamos dizer assim, entre astas, né? Do que os caras estão começando a pedir. Agora, claro, toda prova vai cair em termos de ajustamento, suspensão do sindicato. Não, mas, enfim. Sindicância, né? O processo administrativo são os clássicos. Depois você tem o quê? Recursos. Revisão. E acabou. Isso é a lei 10261 de 68. Veja. Perdão. Há uma parte dessa matéria que, tecnicamente, ela precisa ser mais cobrada. Que é a que eu falei, 267 e em diante, tá? E ela não é simplesmente... Como é que eu poderia dizer? Ela continua sendo decoreba, mas é preciso entender o instituto, tá? Professor, decoreba é literalidade? Sim. Tá? Professor, às vezes eu tenho termos velhos aqui, essa lei é de 68. Vocês explicam isso frente à Constituição? Tudo. A gente vai ponto por ponto no curso, tá? Muitos casinhos aparecem em prova, né? São chamadas situações hipotéticas. Ao invés de falar assim, qual é a pena, sei lá, pro sujeito que comete violência, bateu no outro, sei lá, explodiu a repartição. Enfim, você tem lá na lei exatamente o que cai. Mas, ao invés de perguntar isso, né? Por exemplo, qual é a pena de suspensão vai de quantos dias? Eu posso, de repente, colocar uma situação concreta. Pedro Paulo, funcionário do TJ, fez isso de errado, qual é a pena? Isso a gente chama de casinho, tá? Também... Ah, professor, mas ainda se pede a boa e velha decoreba? É. E não... Não desmereça a prova. Mesmo que seja decoreba, estude e passe. Tá bom? Não seja arrogante. Arrogância precede a queda. Ok? Alguns exemplos pra vocês sentirem. 2023, ainda caindo coisas ridículas como essa. Ridículo? Isso é ridículo. Ridículo. O cara tende a acertar isso de olho fechado. Professor, mas eu não sei. Veja. Se é ridículo, é porque eu já estudei. O fácil é aquilo que eu sei, que eu li, que eu estudei. Se você me der um exemplo de biologia, eu vou falar, ai meu Deus. Aí você vai dizer, isso é ridículo a ler. Ridículo pra você que tá estudando biologia. Pra mim, não. Perceba que esse conceito de ouvir os outros é meio balela. Pare de ouvir os outros. Ai, mas o meu tio, ele foi escrevente em 72. O meu pai em 68. Esquece, irmão. Eles não sabem nada dessa prova. Não, não. Com todo respeito à experiência. Eu estou dizendo que a prova é outra. A OAB, a prova da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, é completamente diferente dos últimos 10 anos. Não tem nada a ver com a antiga. Perceba, eu tenho de entender que é legal, sim, ouvir as pessoas e a experiência. Mas as bancas mudaram. O jeito mudou. Toma cuidado, tá? E tem mais. É uma prova de nível médio, essa? É. Mentiroso. Eles já consideram essas pessoas de nível superior. Ué, caiu oito matérias de direito. Cai doutrina em penal. Aqui, a lei, costuma cair muita doutrina? Quase nada. Verdade. Quase nada. Olha, é uma questão de prazo, né? Outra. Olha uma questão de casinho. Considere que João é servidor, vinculado ao TJ e praticou uma conduta considerada como abuso de poder e que também deveria de lei como improbidade durante o horário de expediente forense e nas dependências de uma vara cível. Maria, advogada, presenciou a cena em que o ilícito foi cometido. E aí ele vem perguntando o que que dá, né? Maria, como qualquer pessoa pode representar a ele, deverá ser apresentada apenas de demisão. Por quê? Porque tá tudo previsto. Ou seja, eu pego a situação e enquadro no encaixe da lei. Ale, você já fez algum estudo? Você não vai dar isso de graça pra gente. Vou. Eu já fiz o estudo das provas. Olha, eu analisei. 2014, 2015, 2017, 2018, 2021, 2023, 2023. Ué, por que o senhor falou 2023, 2023? Por que o senhor falou 2023, 2023? Porque teve duas. Tá de brincadeira. 28 do 5 e 2 do 7. Ou seja, capital e grande São Paulo. Senhores, esse é um concurso top. Nenhum concurso chega ao pé deste. Por quê? Porque toda hora abre e chama pra caramba. Tá? Que isso, professor? O correio chama mais. Então, o correio não paga o que paga aqui. Primeira coisa. Segundo, o correio... Eu tô dando um exemplo do correio de forma irônica, pras pessoas pararem de viajar e querem comparar esse concurso. Esse concurso é São Paulo, amigo. Olha a quantidade que chama. Eu já vi lista de 2.500 pessoas zerarem. Não existe isso. Concurso é SPAO. O cara tem nível superior 7. Vai ser assistente 10? Professor, mas o oficial de justiça paga 16. Opa, concordo. Deve ter até um outro concurso de capital saindo. Mas tem gente que não quer trabalhar com o oficial de justiça. Isso é uma escolha. Professor, fala pra mim. Como é que foi a divisão que o senhor estudou? Cara, eu fui em cara à prova e fui vendo quantas caíam da 10, 261. Quantas caíam da 8, 4, 2, 9. Bom, resumindo a ópera. Não quero cansar. Incidência nas provas. A 10, 261, ela tem aí um aproximado... É quase Médicos a Médicos. A meia Muzarela, a meia Calabresa. Quase. Por quê? A 8, 4, 2, 9 cai um tiquinho menos. Professor, eu acho justo porque a 10, 261 é um pouco maior. Pois é. Mas você vai ver muita prova. Por exemplo, nas provas de 2023, você teve 5 de 10, 261, 3 de 8, 4, 2, 9. Olha que interessante. Isso nas duas de 2023. É a terceira prova consecutiva que vira 5 a 3. É a terceira prova consecutiva. Então, deve ficar em torno de 45, 55. Sendo que há uma leve tendência aí. Um pouquinho, uma sardinha puxada para 10, 261. Gente, matéria simples de gabaritar. Vai por mim. Tá? Espero que vocês façam um excelente trabalho. A 8, 4, 2, 9 vai exigir de vocês um pouquinho mais de concentração. Porque tem alguns termos que precisa entender o instituto. Mas a gente explica para vocês. Mas ela é menor que a 10, 261. E eu aproveito para dizer, se você gostou, deixa comentário aqui. Passe esse vídeo para frente. Eu fico muito feliz. Se você foi aluno, se não foi aluno, deixa comentário. Eu gosto muito de ler. Fico muito feliz pela sua audiência. E gostaria de convidar os colegas aí. Conheça nosso curso. Comece antes. E não espere o edital. O curso está bem legal. Silvia Ferreira, Marcelo Lanfran, Ricardo Cazu, Márcio Gomes, Robs Oliveira, Alessandro Ferraz, Júlio Marquete, Ronaldo Virgílio, Douglas Oliveira, René Mas. Um curso fantástico. Esse é o obrigatório. É o teoria e questões. E uma novidade. É, esse ano tem novidade. Encontro com o treinador. Nossa, professor. Isso é uma prévia de uma mentoria. Olha, eu acho que vai ser legal. Uma vez por mês, ao vivo, nós vamos conversar no chat ao vivo. Só para os matriculados no pacote. Dica de estudo, como montar grade, metodologia, análise de matéria. Pessoal, eu acho que vocês vão curtir bastante. E quem está fazendo já o TJ de São Paulo do Interior, que começou agora, curso novíssimo, né? Por favor, deixa aí um comentário. Eu quero saber como é que vocês estão indo. Fiquem com Deus. E um excelente dia para vocês. Fé e trabalho. Fé. E trabalho. Fiquem bem.